ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Essa pessoa ainda tem sentimentos por você? Vai te procurar? Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você E vamos ver juntinho se ela ainda vai te procurar Mentaliza essa pessoa, pensa nessa pessoa aí Traz a energia desse ser humano pra cá e vamos ver Se essa pessoa pensa em você E se ela ainda vai te procurar, tá bom? Opção número 1, Pai Ogum Opção número 2, Pai Oxóssi Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção número 3 Nossa opção número 3 é a Mãe Yansã Opção número 4 é a Mãe Yemanjá Pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa É alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo e você quer saber Se essa pessoa já tem sentimentos por você E se ela vai te procurar futuramente Entendeu? Traz a energia desse ser humano pra cá E vamos dar início a nossa tiragem de hoje Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Assista o outro montinho Ou participe das nossas promoções Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo Tá bom? Canal Enigma do Oriente Temos também uma promoção onde eu respondo 5 perguntas A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio É pessoal, Canal Enigma do Oriente Fazendo a diferença pra todo mundo aí E mandamos fotos também da tiragem Promoção de final de ano Trabalho para a área amorosa e abertura de caminhos financeiros Valor 50 reais Poucas vagas, tá pessoal? Só chamar no WhatsApp aí Vamos dar início a nossa tiragem de hoje Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Vamos para a opção número 1 Do nosso querido Pai Ogum Se essa pessoa tem sentimentos por você E se ela ainda vai te procurar Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Ou já morou junto, né? Ou já foi casado Ou casada Adapte a sua situação, tá pessoal? Gratidão a todos vocês que fazem Esse canal, esse verdadeiro sucesso Opção número 1, Pai Ogum Vamos ver Será que essa pessoa ainda tem sentimentos por você? Será que vai te procurar? Mentaliza, por favor, essa pessoa Salve Ogum E, meu Pai Três Vamos lá pessoal Para você que fez a sua escolha Pela opção número 1 Do nosso querido poderoso Mestre Ogum Meu Pai Ogum querido Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Bom Iniciando a tiragem Já posso falar que o relacionamento de vocês É cármico, tá? É um relacionamento de outras vidas É um relacionamento que tem uma ligação Que não é de agora, tá pessoal? Fique ciente disso Fique ciente disso Vocês que A ligação de vocês É uma ligação Muito forte de outras vidas Essa pessoa aqui Eu vejo ela passando por um período Onde ela está mais responsável, tá? É uma pessoa que está se equilibrando Para poder tomar as rédeas da vida dela E sim, concretizar o desejo e o sonho dela De ter uma estabilidade na área amorosa dela Porque hoje essa pessoa não tem E sim, tem sentimentos por você Tanto que essa pessoa deseja Uma reconciliação com você Essa pessoa Ela pensa ainda em ter êxito Em relação a você Para ter uma reconciliação É uma pessoa que quando pensa em você Ela acredita que ainda vai ter a chance no amor De poder resgatar a história que vocês vivenciaram Sabendo essa pessoa É uma pessoa que tem que ser de forma diferente Vocês têm que corrigir os erros Que houve Para que vocês possam viver de uma forma plena Que tenha uma plenitude Que vocês possam ter alegria E uma harmonia entre vocês mesmos Mas sim, essa pessoa pensa nisso Tem sentimentos por você ainda E acredita ainda Que vai se relacionar com você Essa pessoa aqui É uma pessoa que estava totalmente parada Estava indecisa Sem saber se você ainda nutre Algum tipo de sentimento por ela Para muitos de vocês Essa pessoa estava afastada de você Vocês não vinham tendo contato Só que agora Essa pessoa está saindo Desse momento de estagnação Desse momento que ela estava dando para ela Para ela poder saber Qual o melhor caminho em ser seguido E agora ela vai agir Por quê? Porque essa pessoa necessita realmente Se libertar de uma situação Ela quer se libertar de uma situação Que ela está Porque não está bem para ela Está sofrendo Não está legal E ela acredita que o momento é esse De sair do sofrimento atual Que ela está passando Para que ela possa ser feliz novamente E ela entende que a felicidade dela Está em você Por isso essa pessoa Realmente ela vai querer essa reconciliação Porque ela entende que você também Deseja essa reconciliação E que você também tem amor por ela ainda Vai te procurar? Com toda certeza essa pessoa vai te procurar Porque como eu acabei de falar Ela necessita dessa mudança Vai te procurar querendo ter inícios com você Querendo ter novos caminhos Uma nova oportunidade Para poder seguir ao seu lado Essa pessoa ela acredita ainda Que ao estar ao seu lado Ela pode ter a felicidade tão sonhada Tão desejada por ela por muito tempo Então essa pessoa vai demonstrar para você Esse arrependimento de estar longe de você De ter terminado, se afastado, bloqueado Seja lá o que aconteceu Essa pessoa ela quer finalizar esse afastamento Porque ela acredita ainda no amor Na história de vocês ainda E a carta do mago fala de novos inícios De uma nova oportunidade De novos caminhos a ser seguido E sim essa pessoa tem sentimentos por você E vai te procurar Para poder seguir esse novo caminho Essa nova etapa na vida de vocês Claro que nós estamos falando da pessoa Se você aceitar Vai ser tudo ótimo Se você não quiser aceitar também A escolha é sua Eu estou dando o caminho aqui Mas não estou dizendo que você tem que aceitar Entenda bem, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você E vai te procurar Isso é um fato Essa pessoa aqui, gente É uma pessoa Que ela estava Refletindo a vida dela Ela estava dando tempo para ela mesma Para ela poder botar as ideias no lugar Porque essa pessoa vinha Remando contra a maré, tá? Vejo que essa pessoa Vai botar os planos dela em prática Vai buscar a estabilidade Que tanto ela quer Ao seu lado Essa pessoa Ela quer essa reconciliação Essa pessoa Ela tem sentimentos por você E vai te procurar sim Porque ela entende Que vai ter alegrias E vai ter uma harmonia com você ainda Ela acredita plenamente Nessa reconciliação Nesse momento de vocês Porque essa pessoa entende Que não vai ser fácil Encontrar uma pessoa como você Por isso Essa pessoa Depois de fazer uma reflexão Ela entende Que ela tem que se libertar De uma situação Para buscar realmente Uma estabilidade maior com você Essa pessoa vem Para os seus caminhos novamente Vai demonstrar sentimentos Vai demonstrar um arrependimento E vai te procurar Com toda certeza Vai te procurar E não demora não, gente Aqui saiu carta de rapidez Porque essa pessoa Não está bem E essa pessoa realmente Ela sabe que tem que fazer escolhas Vem sofrendo Pela escolha errada que fez Sabe que errou E vai querer corrigir esse erro E a correção Desse erro Ela sabe que está Em ela tomar uma decisão Para poder voltar Para os seus caminhos Ela sabe que Para corrigir esse erro Ela tem que voltar Para os seus caminhos E isso ela vai fazer Claro que mais uma vez Eu vou falar Vai depender de você Agora o que você vai querer Para a sua vida Voltar para os seus caminhos Esse ser humano vai voltar Entendeu? Essa pessoa aqui Ela precisa Mudar a vida dela Da forma que está Está muito ruim Por isso Ela regressa Para a sua vida aí Essa foi a energia Da opção número 1 Do nosso querido E poderoso Pai Ogum Deixe o seu nome Deixe o nome Dessa pessoa Coloque as suas afirmações Coloque os seus pedidos Coloque o seu desejo Para que o Pai Ogum Possa abençoar você Possa abençoar a sua vida E possa trazer para você Tudo que é seu Por direito Eu confio plenamente Na energia do meu Pai Ogum Querido E sei que Assim como ele fez Na minha vida Ele pode fazer na sua também Só depende de você Tá? Se você acredita também Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E venha fazer parte Da nossa família Se a opção 1 Não serviu para você Dê uma olhada Na opção 2 Do Pai Ogos Tá? Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas São 5 perguntas Que você vai fazer Resposta via gravação De áudio E mandamos fotos também Tá? A resposta é dada Todo dia De 9 horas 19 horas E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal? Ó Exclusivamente Esse mês de dezembro Temos uma promoção aí Aonde eu vou fazer Um trabalho Para a área amorosa E um trabalho Para a área financeira Abertura de caminhos Tá? O valor desse trabalho Vai ser 50 reais É um preço Que qualquer pessoa Pode pagar Para abrir os seus caminhos Né gente? Tá perfeito? Vamos começar o ano Com o pé direito? Então não perca tempo E participe desse trabalho Valor 50 reais Vagas limitadas Tá bom? Vamos agora Com a opção 2 Do nosso querido Pai Oxóssi A opção 2 Também é para quem Já teve relacionamento Com essa pessoa Ou já morou junto Tá pessoal? Já foi casado Ou já morou junto Mentaliza a pessoa Vamos ver se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você E se essa pessoa Vai te procurar Traz a energia Dessa pessoa Para cá Mentaliza Mentaliza esse ser humano Aí Vamos ver Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Você está no canal Enigma do Oriente Tá? Viva Praí Pai Oxóssi Vamos ver se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Traz a energia Descer o ser humano Para cá Pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Pessoal Canal da coruja Enigma do Oriente Bom Para você Ainda tem sentimentos Ainda tem sentimentos Por você Sim Haverá um renascimento Ainda desse amor Entre vocês Aqui Essa pessoa Aqui Gente Ela Vai realmente Acordar Para que Esse relacionamento Possa vir Realmente Ser resgatado Porque é uma vontade Da espiritualidade Essa pessoa Tem um grande Sentimento Por você Ainda E posso Falar Que para a maioria Das energias Vem um novo Ciclo Ainda com Esse ser humano A carta Do imperador Aqui Fala pra gente Que haverá um destrave Da situação De vocês Aonde haverá Ainda o envolvimento Entre vocês Tem sentimentos Haverá um destrave Essa situação Vai se resolver Vocês vão sim Reescrever A história De vocês Ainda Depois De Um momento De De abalo Que vocês tiveram Vem agora Um momento Onde A sorte Vai prevalecer Não a ilusão Da sua parte Haverá uma nova Oportunidade Para você E essa pessoa Para vocês Poderem ficar juntos Vai ser a realização De um desejo Que você Que está vendo Esse vídeo Quer Vem uma relação Sólida ainda Com essa pessoa Que você ama Independente do tempo Vem um relacionamento Sério Para você Momentos positivos Estão chegando Na sua vida A partir desse mês De dezembro Sua vida Ela vai ser Ativada De uma forma Onde a positividade Vai começar A concretizar As coisas Para você Porque Parece que Você está Mudando A sua forma De levar Sua vida Sua forma De pensar Parece que Muitos de vocês Que estão Vendo esse vídeo Realmente Pararam De ficar Se lamentando Chorando Pelo leite Derramado Agora Que você Está mudando A sua forma De pensar Você está Ficando Atrativa Ou Atrativo E o universo Vai começar A trazer O que é seu Por direito Pode ter certeza Que você está Planejando Referente a essa pessoa Vai acontecer Porque você Está ativando O seu lado Positivo Essa pessoa Tem um sentimento Grande por você Ainda Vem um momento De reconciliação Para vocês Onde ela vai Demonstrar Que quer Está chegando Uma sorte Grande para você A sacerdotisa Fala que vocês Vão ter Esse relacionamento Essa pessoa Tem um sentimento Profundo Por você Estava apenas Adormecido Agora Chegou o momento Onde essa pessoa Ela vai colocar O que ela deseja Em prática Gente Vai vir uma estabilidade Para vocês Vai vir realmente Agora o momento Onde Muita admiração Onde o momento De Essa pessoa Passou Para o momento De reflexão Onde ela descobriu Que te admira muito Que tem muito amor Tem sentimento E isso É muito forte Para reativar O amor Que estava Adormecido Nessa pessoa Então Esse amor Que ela tem Por você Estava adormecido E agora Ele está sendo Reativado E essa pessoa Vai tomar Algum tipo De decisão Em relação A você Momento É de muita Sorte Nos seus caminhos Três de copas Fala de celebração Logo Você vai estar Celebrando Ou comemorando Muito Esse relacionamento Com essa pessoa É falado Para você Que essa pessoa Está fazendo A escolha Dela E a escolha Dela Está sendo Por você Elimine As suas dúvidas Que essa pessoa Está vindo Para você Tem sentimentos Vai te procurar Vai te procurar Só não toque No passado Esqueça O passado Se você Está vendo Esse vídeo E você Quer dar Uma chance Para esse Relacionamento Aqui é falado Para você Esquecer O passado Se não Se não Realmente Não vai Para frente Chegando Para você O período De estabilidade Onde essa pessoa Vai trazer Uma mensagem Positiva Onde chega O momento De harmonia Para a sua vida Amorosa Bons momentos Chegando Vejo aqui Você vivendo Um relacionamento Onde você Vai ser o centro Das atenções Desse relacionamento Uma pessoa Demonstrando Muito sentimento Por você E te valorizando Da forma Que você Vem desejando Por muito tempo Após uma conversa Uma atitude Vai ser tomada Após uma conversa Que você Vai ter Com essa pessoa Onde as verdades Vão ser jogadas Na mesa Haverá um momento De uma transmutação Que vai trazer Para você Muita felicidade Justiça sendo feita Nos seus caminhos Após uma conversa Que você vai ter Com esse ser humano As coisas Vão andar Tem tudo aqui Para você Vivenciar Um relacionamento De verdade Com a pessoa Que você ama É o que o Pai Oxó Se manda te dizer Sua vida Está preste Realmente A entrar Num ciclo novo Onde a sorte Vai prevalecer Então aproveite Isso Aproveite Esse momento Acerte Seus caminhos Mantenha Sua positividade Que você verá Realmente Uma prosperidade Amorosa Incrível Eu estou falando Amorosa Porque aqui Fala de amor Tá pessoal Mas do jeito Que eu vi aqui A sorte Chegando Seus caminhos Eu arriscaria Falar Que a sorte Para todos Os lados Seja positivo Mantém isso aí Que você vai ver O que a espiritualidade Faz na vida De uma pessoa Coloque o seu nome Para a corrente De oração Para que Pai Oxó Se abençoe Você Abençoe A sua vida Para que Pai Oxó Se possa trazer Para você Benças Prosperidades Momentos felizes Por quê? Você nasceu Para ter momentos felizes Então Tire tudo Que possa Estar atrapalhando Seus caminhos Tire as pessoas Negativas Não dê ouvidos Invejosos Melhore Realmente Sempre Tenha ganância Para melhorar Ter ganância Não é pecado nenhum Importante É você não passar Por cima de ninguém Para conseguir O que você quer Apenas Tenha ganância Positiva Tá gente Queira Queira Querer Não tem problema Nuno Você querer Sempre o melhor Para você Viva São Sebastião Viva Pachos Viva Espiritualidade Pessoal Se essa tiragem Não combinou Com você Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Nosso whatsapp Está na tela Do vídeo Tá pessoal A resposta É dada No mesmo dia Das nove horas Dezenove horas Via gravações De áudio E fotos Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Ah e Para o final Do ano Agora Última semana De dezembro Vamos fazer Um trabalho Espiritual Para a área Do amor E para a área Financeira Valor Cinquenta reais É um trabalho É um trabalho Coletivo Poucas vagas Chame no whatsapp E agora Minha mãe Vai dar um recado Aqui A mãe Ensan Para quem Escolheu A mãe Ensan Você quer saber Se essa pessoa Que você está Conhecendo Tem sentimentos Por você Se ela vai Te procurar Você quer saber Se esse teu amigo Tem sentimentos Por você Se ele vai Te procurar Vamos ver Mentaliza Essa pessoa Vamos descobrir Agora Agora chegou O momento De você descobrir Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Mentaliza A pessoa Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva A opção Três É para quem Está conhecendo Alguém Nunca Teve Nada Sério Com essa Pessoa A opção Três E quatro São para Pessoas Que está Conhecendo Ou já Conhece Alguém Mas nunca Tiveram Relacionamento Sério Será que Esse ser humano Tem sentimentos Por você Será Que ainda Vai Te procurar Mentaliza Por favor De repente Você estava Conhecendo alguém A pessoa Sumiu Mentaliza Mentaliza Adapte A sua Situação Bom Amanhã Acabou De trazer Para a gente A sua Resposta Qual é A sua Resposta Nove De espadas Essa Pessoa É uma Pessoa Que Ela Pensa Demais Em você Suga Suas Energias E Essa Pessoa Hoje Ela Tem Algum Tipo De Arrependimento Essa Pessoa Não Está Bem Ela Está Se Arrependida Por que Arrependida Porque Provavelmente Vocês Se Afastaram Um Pouco Entendeu Ou Algo Aconteceu Entre Vocês Que Houve Um Distanciamento Alguma Coisa Correu Mas Vem Um Momento De Novos Caminhos Para Vocês Aqui Essa Pessoa Aqui Ela Vai Agir Para Ter Um Início Com Você Ela Quer Uma Oportunidade Com Você Existe Sem Sentimentos Existe Uma Energia De Desejo Existe Uma Energia De Tesão Existe Uma Energia Onde Essa Pessoa Gosta Da Sua Alegria Gosta De Você E Por Gostar Por Ter Sentimento Ela Vai Querer Te Fazer Um Convite É Uma Oportunidade Para Você Aproveitar Caso Você Queira Realmente Alguma Coisa Com Esse Ser Humano Vai Vem Alguma Coisa Para Quebrar Essa Finalização Esse Afastamento Que Vocês Tiveram Que Do Nada Essa Pessoa Sumiu Ou Foi Você Que Sumiu Vem Um Convite Para Poder Entrar Numa Harmonia Para Vocês Poderem Se Acertar De Uma Certa Forma Essa Pessoa Aqui Tem Sentimento Sim Por Você Haverá Essa Procura Aonde Ela Vai Fazer Esse Convite Para Você Cavaleiro De Paus Fala Para Gente Que Haverá Uma Comunicação Essa Pessoa Vai Demonstrar Para Você Uma Forte Atração Um Desejo Muito Forte Aonde Vai Ver Esse Convite Mesmo Como Eu Acabei de Falar Desse Convite Essa Pessoa Vai Garra Essa Pagem De Copas Fala Que Vai Vim Notícias É Uma Pessoa Mais Jovem Que Você Na Idade Ou No Pensamento Mas Haverá Uma Renovação Do Momento Que Vocês Estavam Tendo Vem Uma Renovação Onde Tudo Indica A Possibilidade Total De Vocês Terem Momentos Felizes Juntos Estarem Celebrando Essa Amizade Vai Ter Uma Recompensa Merecida Para Muitos De Vocês Essa Amizade Onde Ocasiões Inesperadas Vão Aproximar Vocês Ainda Mais E Vejo Aqui Um Problema Sendo Superado E a Harmonia Prevalecendo Entre Vocês Oito De Copas Fala Que Essa Pessoa Aqui Ela Quer Seguir A Vida Dela Adiante Com Você E Vejo Ela Se Afastando Realmente Vejo Que Quando Ela Se Afastou De Você Ela Já Estava Sentindo Alguma Coisa Por Você Por Isso Naquele Momento No Primeiro Momento Ela Começou A Sentir Algum Tipo De Desejo Houve Um Pequeno Afastamento Mas Agora Haverá Uma Renovação Onde Esse Ser Humano Tem A Pretensão De Se Entregar Para Você Que Coisa Mais Gostosa Agradeça Amanhã Por Esse Esclarecimento Aqui A pessoa Tem Sentimentos E Haverá Uma Procura Ainda Haverá Um Convite Que Melhor Melhor Que Isso É Impossível Final De Ano Um Convite Gostoso De Quem Você Está Afim Que Coisa Magnífica Deixe Seu Nome Para Corrente De Oração Coloque O Nome Dessa Pessoa Se É Assim Você Quiser Coloque Seus Pedidos Com Muita Fé Para Que Amanhã Sã Abençoe Seus Caminhos Tá Gente Epa Reoyá Minha Mãe Bom Se Da Nossa Promoção Das Cinco Perguntinhas São Cinco Perguntas Que São Respondidas Através De Gravações De Áudio E Fotos Pelo Whatsapp Tá Bom Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo Aí Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Opção 4 É Da Mãe E Emanjá Adoiar Mãe Emanjá Eu Desejo Que A Mãe Emanjá Possa Abenço Todo olho Grande Tirar Essa Energia Desse Ano Difícil Que Foi Na Sua Vida Ano Que Vem Vai Ser O Ano Da Sua Grande Virada Ano Que Vem É Um Ano De Redenção Você É Capaz De Conseguir Todos Seus Objetivos Basta Você Acreditar Adoiar Minha Emanjá Vamos Vê Que A Mãe Emanjá Se Essa Pessoa Aqui Tem Sentimentos Por Você Se Haver Uma Procura Mentaliza Pessoa Mentaliza Pessoa Por Favor Canal Enigma Do Oriente Quem Está Gostando Do Canal Deixe O Like Ative O Sininho Se Inscreva Pessoal A Medida Que O Canal Vai Crescendo Quem Ganha São Vocês Bom Opção 4 Da Mãe Emanjá Se Essa Pessoa Tem Sentimentos Por Você Bom Sim Porém Essa Pessoa Oculta Isso Esconde Mas Tem Muitos Sentimentos E Pensa Demais Em Você Isso Traz Para Essa Pessoa Uma Confusão Emocional Grande Porque Até Então Essa Pessoa Te Via Como Uma Pessoa Amiga Uma Conhecida Mas Não Sabia Que Sentia Tantas Coisas Veja Essa Pessoa Pensando Em Te Trazer Algum Tipo De Mensagem Dar Algum Tipo De Notícia Para Você Veja Que Essa Pessoa Ela Acredita Que Tenha Encontrado O Amor Dela Por Isso Ela Espera Uma Oportunidade Para Poder Agarrar Para Colocar Os Planos Que Ela Tem Em Prática Ela Está Com Mais Compreensão Depois Dessa Confusão Emocional Que Ela Gosta De Você 8 De Ouros Fala O Que Fala Que Vai Chegar O Momento De Você Colher Com Essa Pessoa Colher O Que Colher Esse Sentimento Que Essa Pessoa Tem Por Você Essa Pessoa Aqui Ela Tem Realmente Vontade De Alcançar O Objetivo Dela O Objetivo Dessa Pessoa É Você 5 De Copas 5 De Copas Fala Que Essa Pessoa Quando Pensa Em Você Ela Pensa Hoje Como Energia De Ela Como Energia De Arrependimento Por Não Ter Aproveitado Alguma Oportunidade Que Você Deu Alguma Brecha Que Você Deu Naquele Momento Ela Não Aproveitou Ela Tem Um Arrependimento Disso Por Isso Que Agora Ela Não Vai Se Permitir Deixar Passar Isso Ela Vai Aproveitar Primeira Oportunidade Que Tiver Pra Sentar E Conversar Demonstrar Que Ela Gosta De Você Ela Não Vai Ficar Mais Parada Ela Vai Agir Porque Ela Entende Que Ela Perdeu Algum Tipo De Oportunidade Em Relação A Você E Ela Está Disposta Ou Disposta A Não Perder Mais Porque Essa Pessoa Aqui Ela Entende Que Você É A Pessoa Que Ela Tanto Desejava Ela Entende Que Você Tem As Qualidades Que Ela Buscava Em Alguém E Essa Pessoa Que Eu Vejo Ela Fazendo Um Plano Sim De Ter Um Relacionamento Com Você A Carta Do Sol É Uma Das Cartas Melhores Que Tem No Baralho Cigano É Uma Carta De Satisfação Uma Carta De Alegria Falando Sim Vem Sucesso Para Vocês Essa Pessoa Com Toda Certeza Ela Vai Te Procurar Vai Te Procurar Demonstrando Sentimentos Demonstrando Que Ela Sente Vontade De Estar Com Você Demonstrando A Sua Importância Demonstrando O Amor Ela Me Ame Não Não É Que Ela Te Ame Ela Vai Demonstrar Para Você Ela Pode Ser O Se Dá Muito Bem Que Vocês Podem Sim Se Completar Essa Pessoa Está Disposta A Sair Desse Da Amizade Para Entrar No Relacionamento Essa Pessoa Aqui Gente Está Deslumbrada Ou Deslumbrado Com Você Existe Sentimento Existe Vontade Existe Desejo De Dar Até Estabilidade Para Você Essa Pessoa Quer Te Oferecer Uma Estabilidade Para Que Vocês Possam Sim Ter Uma Base E Ficar Juntos É O Que A Mãe E Manjar Manda Te Dizer Esse Ser Humano Aqui Tem Sentimentos Vai Te Procurar Está Muito Afim De Você Coloque Seu Nome Para Mãe E Manjar Te Abençoar Coloque O Nome Dessa Pessoa Ou As Iniciais Coloque Seus Pedidos Com Fé E Coloque Nos Comentários Esse 2022 Vai Ser Melhor Ano Da Sua Vida Ative A Prosperidade Na Sua Vida Ative A Positividade E Você Vai Ver Que Nada Te Segura Gratidão A Todos Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva Deixe Seu Like Gratidão Gratidão